Boa jogada de novo, vem o chute, bem demais o camisa número 10, o Arthur tava bem demais ali no lance No que seria o gol do Maran, olha a tentativa de cruzamento, a bola bate em cima da zaga, sobra da entrada da área, chute, um gol Gol do Maran, do Maran É do Davi Marciel, um chutaço de fora, ele vai lá e marca Torcida para o Renan Olha o Maran, o chute do camisa, 10 do Gustavo e a bola foi lá Gol do Maran É do camisa número 10 do time, é o Gustavo Marca o segundo gol do Maran no jogo E o futsal Boqueirão e Maran Na dividida ganhou o Henry, tenta o chute do fora, Henry Gol Gol do camisa número 9 do Maran, é do Henry É falta para o Boqueirão, vem o chute, toma Gol do Boqueirão Diminuindo a contagem aqui no JTC Aí o gol do camisa número 4, Thomas, cobrando falta, golaça ali do Thomas Olha a saída de bola apertada, recupera a equipe do Maran e chute, um gol Gol do Boqueirão Boqueirão, é do Thomas novamente Tomas, marca o segundo gol, diminui Miguel, bom, passa para o Arthur, ele vai se mandando na entrada da área Sobrou Miguel, bateu Gol do Boqueirão Gol do Boqueirão Go do Boqueirão Enfasta o jogo do Miguel Seixou ali para o Gustavo Bola para o Davi Jesus, jogada ensaiada Bola ganha para o Jesus para o Goiolão Gol do Maran, é do Davi Jesus Na jogadinha ensaiada, ele foi lá e coloca para o fundo do gol O Maran fica na frente de novo e chega o seu quarto gol da Vizemlui